E já que a pauta ainda é carnaval, vamos saber como é que vai ficar o funcionamento e também a logística, o fluxo de passageiros no aeroporto aqui da capital. A expectativa nesse período carnavalesco é que passem por lá mais de 15 mil passageiros, lá no aeroporto petróleo Portela. Mais detalhes você confere a partir de agora. Carna 3 São vários os destinos para quem for aproveitar o feriado prolongado de carnaval. No feriadão entre os dias 8 e 14 de fevereiro, o fluxo de passageiros no aeroporto de Teresina deve ser intenso. Durante o período, mais de 16 mil passageiros devem passar pelo local. A gerente do aeroporto de Teresina explica como deve ser o fluxo e como o terminal está se preparando para o período. Vai ter uma movimentação intensa e de muitos passageiros viajando a partir de amanhã, então de 8 de fevereiro até 14, que é a quinta-feira e a quarta-feira de cinzas. A gente tem em torno de 16 mil passageiros passando por aqui. São 160 movimentações entre pousos e decolagens. Então a gente tem esse período aí bastante intenso de trânsito de passageiros por aqui. Nos dois primeiros dias, a movimentação será acentuada. Na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, os foliões já começam a viajar. A expectativa é que 2.400 pessoas passem aqui pelo terminal teresinense. Já na sexta-feira, do dia 9, esse número suba para 2.700 pessoas passando aqui pelo terminal. Mesmo com as obras no aeroporto, a gerente fala sobre as melhorias do local. A gente pede essa compreensão que o passageiro que vem aqui, ele vai encontrar esse barulho de reforma, tapumes, né? E aí que ele se prepare também de forma que ele faça seu check-in online de forma antecipada, para que ele minimize o tempo dele, ele não precise pegar fila de check-in, ele já faça seu check-in online antes. Se ele for despachar a mala, aí ele chega com as duas horas de antecedência, né? Para que ele faça seu despacho de mala de forma tranquila e consiga acessar a sala de embarque e aguarde seu voo.